Fala pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX, galera, e hoje vou fazer o desbloqueio do meu novo cartão de crédito do Neon, tá bom? Então, inclusive, vou mostrar no final do vídeo qual foi o limitaço liberado no cartão Neon, mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo, né, se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, conta digital, empréstimos e muito mais, tá galera? Já aproveita aí para deixar seu like e também tá se inscrevendo em nosso canal de forma totalmente gratuita. E lembrando que na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartão de crédito, que voltará a aprovar nesse início de 2023, ok? E exclusivamente, vou estar deixando o link da Neon para você estar abrindo sua conta de forma totalmente gratuita, ok galera? Aproveitem aí porque nesse início de ano, o Banco Neon tá com uma boa facilidade aí na aprovação da função crédito, ok? E ainda aproveitando aqui o espaço, vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você estar participando aí de forma totalmente gratuita e tirar algumas dúvidas, né, como cartão de crédito, contas digitais, empréstimos, score e muito mais galera. Então apoia esse vídeo, corre lá e participe do nosso grupo de forma totalmente gratuita. Lá tem vários participantes e sem dúvidas, um deles pode estar te ajudando. Bom galera, no vídeo anterior a respeito do Banco Neon, né, compartilhei com vocês aí o limite que foi liberado no cartão de crédito, tá? Se você não viu esse vídeo, vou deixar na tela final, tá pessoal? Qual foi o valor desse limite liberado, né? Inclusive, lá expliquei a respeito da minha conta Neon, que já tinha mais de dois anos que eu tinha essa conta disponível, porém, nunca recebi nenhum limite de crédito. E após fazer a indicação, né, do indique ganho do Banco Neon, eles me liberaram esse limite de crédito, que vou te mostrar agora novamente após o desbloqueio desse cartão, tá galera? Bom galera, aqui está a embalagem, né, do cartão Neon, uma embalagem econômica de plástico. Não tem nada de mais, né, vocês podem ver, ó. E aqui dentro, já deixei aberto para facilitar, tá galera? Já aproveitei para deixar o like nesse vídeo. Aqui a gente tem Neon, chegou para você brilhar mais. Essa embalagem aí de papel, tá? Na cor azul, que é a cor do Banco Neon. Aqui dentro, vem essa informação, bora juntos, que fica tudo mais suave. E aqui do outro lado tem o cartão Neon, tá galera? Não tem nada de mais, super simples, né, a embalagem. E aqui está o cartão Neon, né, na bandeira Visa, tecnologia contactless. Não mudou nada, tá galera? O mesmo cartão que eu tinha dois anos atrás, vocês podem ver aqui, ó. Eu estou aqui com o meu cartão, meu cartão antigo, né, que eu pedi há dois anos atrás do Neon. Vocês podem ver. Mesmo modelo, né, mesmo design. E lembrando que no verso, galera, vem apenas os quatro últimos números do cartão, né, por medida de segurança, segundo o Neon. E agora, sem enrolação, vamos direto para o aplicativo da Neon. Vou desbloquear o cartão, pessoal, e mostrar para vocês qual foi o limite liberado aí nesse cartão de crédito após dois anos de conta, tá? Então já aproveita aí para deixar seu like e se inscrever no canal de forma totalmente gratuita. E aproveita e me conta aqui nos comentários. Você já tem um cartão de crédito Neon? Qual foi seu limite inicial liberado? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom, galera, sem enrolação, já estou aqui, né, no aplicativo Neon. Como vocês podem ver, como sempre, estou gravando aqui a tela por medida de segurança, tá, pessoal? Infelizmente, o aplicativo Neon não permite captura de tela, né, galera? A tela fica preta e, infelizmente, não tem como fazer a gravação, tá? Mas, enfim, pessoal, já estou aqui logado no aplicativo e para fazer o desbloqueio é muito simples. Você vai clicar aqui na opção ativar cartão. Nessa próxima tela, vire seu cartão e confirme os dados solicitados abaixo, né? Você vai informar os quatro últimos dígitos do seu cartão. Logo após você informar os quatro últimos dígitos do cartão, você vai informar o CVV, que é o código de segurança que também fica no verso do cartão. E nessa próxima tela, você vai criar a senha do seu cartão de crédito Neon, tá, pessoal? A senha de quatro dígitos. Em seguida, você vai confirmar a sua senha. E beleza, galera, aqui já informo que o cartão foi desbloqueado com sucesso. Vou voltar lá para a tela inicial do aplicativo e mostrar para vocês qual foi o limite disponibilizado no cartão de crédito Neon. Beleza, galera, já estou aqui na tela inicial do aplicativo Neon. Vou estar clicando aqui na opção crédito, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o limite liberado. E aqui está, como vocês podem ver, o limitaço de R$ 6.080, tá, galera? Por que limitaço? Porque esse cartão, pessoal, como eu falei para vocês, não utilizava, né, ele na função débito e muito menos a conta, tá, pessoal? Eu não estava utilizando de forma alguma. E aí, como eu falei para vocês no outro vídeo, né, fui surpreendido aí no final do ano com esse limite de crédito aí no cartão Neon. E aí, como vocês podem ver, né, R$ 6.080 disponível para uso. Tá aí, galera, esse foi o vídeo de hoje a respeito do cartão de crédito Neon, um cartão aí que promete em 2023, tá? Então, vou deixar para vocês aqui na descrição o link para abertura de contas com o código de indicação de forma totalmente gratuita. E qualquer dúvida aí que você tiver, deixe nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho